Fala galera, uma Econsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um episódio malucamente aqui do nosso querido LFS Pro Vida Real. Então já para tudo o que você tá fazendo, meu querido, se inscreve no canal, meu consagrado, deixa o like, beleza? Porque hoje nós vamos fazer aqui um serviço diferenciado. A camarada falou aqui que na indústria eu consigo fazer uma missão lá que eu compro seringa por R$900 e vim por R$2.900 no hospital. Eu compro seringa nova, não é seringa usada, viu gente, é nova, entendeu? Microsoft não está mais no contrabando, que toda vez que o Michael vai pro contrabando ele se ferra. A gente vai ver esse novo método de ganhar dinheiro, money, gold, tá ligado? Aqui eu tô andando a 1km por hora porque o meu golfe, ele é o único tração traseira da porra da face dessa vida, tá ligado? Então, se eu aperto o pé, o bicho sai de lado igual o chevette nessa areia aqui, ó, 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 ó. Tá vendo? Aí o cara tem que ser bracinho, né mano? Tem que ter a brac, aí ó, 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 ó. Tagô, ó, vou só mostrar pra vocês como é que o cara, como é que o cara é esperto, ó, ó. Deu? Tagô, vou ensinar de novo não, tá? Que eu sou cabuloso mesmo. Ah, então tá bom. Vamos descer aqui, ó, eu já passei, foi direto do negócio. Vamos resolver essa questão desse tranche de compar seringa e tudo e fazer acontecer e... 9 horas, tô dando até seta hoje. Depois que você é preso, né mano? Seta é uma coisa de louco, tá ligado? Seta é a melhor das opções. Vamos lá, dá aquela setinha, vá, 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 vá. Eu tô pensando seriamente o que eu vou fazer dessa minha vida porque eu não consigo juntar dinheiro pra virar a licença-tune, pra fazer a licença-tune. Não consigo. Não sei porquê, diabos. Eu não consigo, entendeu, Bergen? Então, meus amigos, é o seguinte. Eu, ó, tem uma galera aqui em peso, tá todo mundo reunido aqui, ó. Parece que é em conta de carro com o bagulho, tá? Vou entrar na fila, porque aqui tem fila pra tudo, pra SUS, entendeu? Tem fila sim, né? Vamos lá, vamos lá, vamos sair aqui, ó. Beleza, trabalhos. Aqui, ó. Gasolina, vacina, 2019. Essa aqui que é a vacina? Aí, ele falou que eu compro a vacina reciclável. Caramba, cadê essa parada que ele falou aqui? Suporte de recicláveis pequenos. Scanner de servidor. Ô, filho de um arrum que fuça! Aí, ó. Pronto, tem espaço pra nós dois agora. Aspirinas. Ah, artigo... Vacina. Pega vacina. Cadê? Ah, vacinas. Aqui, ó. Vamos pegar, então. 1.400, entregar no hospital, né? Vamos lá entregar, então. Ó, hospital aqui pertinho. Deixa eu virar aqui, ó. Eu vou dar uma quebra de asa aqui. Não faço assim em casa, viu, gente? Essa quebra de asa que eu tô dando aqui, porque se a polícia pegar, papai e mamãe, ó, é coça. É couro. Tanto do polícia, tanto do... Entendeu? Então, presta atenção nessas coisas que você vai fazer em casa aí, meu irmão. Entendeu? Eu vou passar pelo local normal, que eu já tomei muita... Eu tomei muita porrada na cara, tá ligado? E assim, tá doendo. Entendeu? Vamos lá tentar resolver essa vida aí. Eu quero fazer alguma coisa de gente. Eu quero ser ser humano. Eu quero ficar rico, mas tá difícil. Tá difícil, é muito difícil a vida ser rica. Olha o outro, velho. Atingiu a contramão, mano. Polícia pega. Olha pra você ver. Tá bebo. Tá bebo isso aí. Tá bebo, ó. Tá bebo. Você tem nitidamente que tá bebo. Você vê. Olha lá. Você vê nitidamente que tá drogado. E polícia não pega. Agora o cara que compra a bombinha, entendeu? Um... Um... Um estaquezinho. Tá ligado? Só um estaque... Só pra fazer uma fumaça. Entendeu? É, ué. Aí, eu estreguei no... Cheguei no hospital, Zé. Caralho. Você tá de sacanagem que isso aqui deu quatro mil. Só que é uma... Meu irmão. Isso aqui dá um dinheiro dos infernos. Eu vou lá, vou lá, vou lá e vou lá, compadre de novo. É por isso que essa partezinha tá movimentada. Ô, seu bonito. Tudo bom? Por isso que essa partezinha tá movimentada, meu irmão. Dá pra fazer dinheiro demais, sou. Agora eu tô entendendo porque que todo mundo tá vindo aqui. Não, sua vida do crime pra quê? A polícia não sabe nem que eu tava no São João, mano. Aí, ó. Vamos comprar mais um aqui. Caramba. Ah, pra fazer dinheiro. Vou fazer dinheiro aqui até amanhã cedo. É pra onde é que eu vim mesmo? Eu vim daqui, né? Ó, até o polícia tá ralando isso aí, com certeza. O polícia tá aí, tá voltando, tá aí, tá voltando junto comigo? Aí é ruim de braço, hein? Nossa senhora, hein? Coisão de braço. Aí eu já dou aquela parada com... Foi não? Foi não. Eu já tô no hospital, pô. Aê. O atuminho, velho. Nem gasolina a gente gasta aqui direito. Ô, seu polícia não viu isso, não. Ô, louco. O nome disso aqui é empolgação espontânea, viu? De ganhar dinheiro. De ganhar muitos gold, muitos money. Aí, eu vou comprar um desse aqui, ó. Daqui a pouco. Vai embora. Vai, 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 vai. Vou comprar um desse aqui daqui a pouco. Aê. Ferramenta, trabalho. Ferramenta, trabalho. Caramba. Isso aqui dá dinheiro rápido demais, velho. Olha como é que esse pedaço ficou movimentado, meu irmão. Ah, o meu jeito de enriquecer hoje. Ai, morri. Passei perando, velho. É porque a vacina, rapaz. Tá tendo evento de vacina. Nós aqui no LFS achamos a cura pra vacina. Pra vacina. Aê. Olha isso, velho. Que isso? Pra que ser táxi, moço? Pra que sofrer? Fala pra mim. Toma, que é de graça. Vai com Deus. É, minha embreagem já tá indo pro COD. Pro COD. Isso aqui chegou da Rússia, rapaz. Recentemente. Chegou da Rússia. A injeção do Covid-19. Tá todo mundo trabalhando. Eita. Ó, ganhamos um real. Ah, que legal. Bacana, obrigado, viu? Ó, eu tirei até o lugar ali pra saber quanto que nós ganhamos. Obrigadão aí, viu? Pelo donation. Minha amizade. Deus abençoe, viu? Se quiser doar mais uns 10 reais aí, um 5, não liga não. Obrigado. Vamos pegar aqui a vacina do Covid, meu irmão. E agora eu vou enriquecer. Eu vou comprar agora uns 50 Jó. 50 Jó. 25 Fxó. Me respeita, rapaz. Me respeita. Agora nós arrumamos a mina do dinheiro. Ei, nós não precisamos fazer nada. O negócio é legal. Entendeu? Os polícias não vão nem me ver mais, meu filho. Poucas ideias. Na hora que eu fazer 50 mil aqui eu paro. Pelo menos por hoje. Oh, yeah. Cadê o oia de novo? Manda um oia pra mim de novo. Ah lá, velho. Como é que dinheiro brota aqui, irmão? Bora, minha gente. Bora, bora, bora. Bora que eu tenho que entregar mais uns 50 vacinas hoje aí. Bora. E minha embreagem já foi para as cucuias. Já não tem embreagem, já não tem mais nada, não tem mais vida. Agora eu estou fazendo o que? Eu estou fazendo os investimentos. Ah, lasqueira. Partiu, Nova Iguaçu. Eita, tem um capotado ali, olha lá. Esse aqui, olha, porque quis usar a seringa antes de levar para o hospital. Está vendo? Esse aí é o problema. É o cara que quer testar a primeira vacina. É dirigindo. Aí dá ruim. Aí dá ruim, está ligado? Mais uma, mais uma para a galera. Vai. Que dinheiro aqui nós faz? Nós compra da Rússia, baratinho. E traz baratinho aqui para o povo. Bora, minha gente. Acelera esses carros aí. Pé aí. Cuidado aí com o acidente aí. O cara que usou os torquescetes aí, ó. Vou fazer uma ultrapassagem aqui. Não, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Vai dar não. Voltei, voltei, tá ligado? Voltei. Eu estou sem embreagem. Eu ia fazer uma ultrapassagem ali. Vericulosa, rapaz. Entendeu? Mas não fiz não, porque, né? Ah, meu Deus do céu. É dinheiro demais, velho. Deixa eu passar, deixa eu passar. Valeu, valeu, valeu. É muito, é muito clode, mano. Não precisa vender estoquecete. Não precisa vender explosivo. É só ficar isso aqui umas 5 horas, irmão. 5 horas você faz um mundo. Que carro vocês querem que eu compro? Fala, a limusine? A limusine que vocês querem? Olha o outro doido ali. Oh, meu Deus do céu. Chama a polícia, irmão. Chama a polícia. A polícia aí, ó. Aí, ó. Isso aí, doido. Pode lutar. Prende todo mundo aí. Prendeu, não? Se fosse eu, eu tinha prendido. Se fosse eu, eu tinha prendido. Se prendeu, é, ué. Se fosse eu, eu tinha prendido. Entendeu? Porque eu fico andando com foguete. Ih, velho. Ninguém escutou nada, não, hein. Ninguém escutou nada, não. Se fosse eu, eu tinha prendido. Só porque eu tava com foguetinho. Só porque eu estava de foguetinho. Oh, Tete. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos comprar mais um. Ó, entregue medicamento lá pro hospital. Bora, gente. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Que eu tô com pressa, tô com pressa, tô com pressa. Bora, bora que eu tô com pressa. Bora, bora. Então não tem nem embreagem mais, mas não precisa de embreagem, porque aqui no outro quarteirão, pra ganhar milão, meu filho, eu queria um emprego desse aqui que eu largava até o YouTube da vida real. Eu largava até o YouTube. Vamos lá, galera. Isso aí. Todo mundo. Bonitinho. Entregando o Covid. Não posso falar esse nome no meu vídeo, não, senão o YouTube capa eu. Leva eu pra bala. 52 mil. Falta mais tiquinho. A galera do vídeo, eu vou ficar farmando mais um pouquinho em live aqui e daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Valeu. Tchau.